Olha que história bacana gente, um idoso que foi salvo pelo próprio gato, ele chegou a ficar 16 horas no chuveiro depois de uma queda, já ali contando que ia morrer, mas o Fluffy, um gato muito fofinho, salvou a vida desse senhor, a gente vai contar como hein, inusitado. Antes eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever, clica no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Vamos então às informações publicadas pelo site Un News Brasil, matéria assinada pela Tatiane Bright. Ron Williams, de 85 anos, ele decidiu criar um gato, o Fluffy, para não se sentir sozinho, só que o Fluffy foi muito mais do que um amigo para esse idoso. Ele tinha ensinado uma espécie de ritual com o gato, toda vez que ele ia pegar o telefone, ele falava uma frase para o gato em inglês, a frase era a seguinte, ringa-dingue, fuffley, ringa-dingue, é como se fosse ele, toque o dedo, toque o dedo, que aí o gato ia lá, pegava a patinha e meio que dava um murrinho na mão do idoso. Só que em determinado dia, esse idoso foi tomar o seu banho, esqueceu aí um equipamento que é chamado por muitos de salva-vidas, porque dava para pedir socorro, apertando o botão, estava em outro cômodo desse equipamento, ele caiu no chuveiro e ficou 16 horas ali no banheiro, quando de repente decidiu ter essa ideia de dizer a frase que ele sempre dizia para o fuffley. E aí o gato, quando ouviu a frase, foi lá fazer um murrinho com ele, nisso o gato acabou empurrando um pouco o celular que estava caindo no chão, o idoso conseguiu pegar esse celular com os dedos e aí pediu socorro sendo salvo pelos bombeiros. E olha só que coisa mais legal, apesar do susto todo, esse idoso só teve ferimentos leves e garante que foi o gato que salvou a vida dele. Deixe aí seu comentário e responda, você tem ou não tem um animalzinho de estimação? Qual é o nome dele? Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.